Uuuuh! Ih gente, agora o bicho pegou aqui, hein? O dono da festa chegou! Vai fartar! E, gente, carioca é assim, é acúmulo, vai chegando e vai acontecendo. E vamos para a música. Música popular brasileira, calçariada. Conhecem? Pois é. É o forró, é o forró do momento. Eles estão em todas. Calçariada com Zé Paiva. Esse é meu dia. Gosta de um bom forró. Quem não gosta de rebolar, requebrar, mesmo antes do carnaval ou depois do carnaval, a um bom ritmo de forró. É muito gostoso. Pois é, essa dupla que está aqui, que não é uma dupla, é uma banda, é um conjunto. Esse é o nosso grande amigo Zé Paiva e a nossa querida dançarina Bela. E faltam dois elementos que hoje não puderam aparecer. Zé Paiva, há quanto tempo existe a banda de vocês? Há sete anos. Nós começamos em 2004. 2004. Vocês começaram no Nordeste ou aqui no Rio de Janeiro? Começamos no Rio de Janeiro. São todos nordestinos ou cariocas? Todos nordestinos. Menos a Bela, que é carioca. Agora, os músicos, eu, Jailson e Marcelino, somos nordestinos. Eu sou do Ceará e os dois são da Paraíba. As músicas são de autores de vocês ou são autores em geral? Não, eu, nesse CD, Forró Calçariado Academia, eu tenho oito músicas minhas e quatro músicas de amigos meus. Agora, a plateia, como é que aceita o forró? O pessoal levanta mesmo, não tem pudor nenhum, já vejo senhoras dançando sozinhas, não é isso? Não, é o forró quando a gente começa a tocar, Fernando. Quando o pessoal escuta o início do zabumba com o triângulo, é assim, levanta todo mundo. Eu acho o maior barato, porque você viu, lá não tem idade, não é? Então, quando começa a tocar o zabumba, sanfona e triângulo, a galera levanta e dá aquilo para a gente. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu estou tocando, que eu vejo o pessoal levantar para dançar, é como se eu estivesse bebendo um copo de água fresca no meio do sertão do Ceará. Aquilo, para mim, é a coisa mais gostosa do mundo. Vontade de passar na tua porta, vontade de bater no teu portão, vontade de pedir um copo d'água e assim poder tocar na tua mão. Você também é do Nordeste? Não, eu sou carioca, eu sou de Angra e adoro forró. E samba no pé tem também? Também. Imagina se não, né? Lá dentro do Nordeste tem um bom samba no pé. Você é de uma escola de samba, pertence a alguma escola? Não, já desfilei, mas eu não pertenço a nenhuma. Foi rainha da bateria ou foi passista? Não, nenhuma das duas. Foi no povão? Povão. Como é que esse grupo nordestino te encontrou? Foi no forró, nas terças-feiras, no Seno da Cidade. Eu recebi um convite, umas duas, três vezes. Fez o teste? Não, né, pai? Não teve teste? Não. Me chamou de... Teste de dançar, eu quero dizer. Não, ele me convidou para ser triunguista e acabou que me colocou de vocalista. Você é a única presença feminina da banda, né? Sim. Bom, agora vocês já viajaram fora do Rio com a banda? Já, nós fomos, nós já fizemos Minas Gerais e fizemos São Paulo, Araçatuba. Fizemos um show lá em Araçatuba, foi muito bacana para a gente, foi a primeira vez que nós saímos do Rio para fazer show fora, foi em Araçatuba. Muito bom, adorei. Estou esperando o pessoal lá de novo entrar em contato para a gente fazer novamente aquela noitada de forró lá em Araçatuba. Amei fazer forró em Araçatuba, porque gostam muito. Eu me senti na feira de São Cristóvão, lá no clube de Araçatuba, maravilhosa. Você cantaria alguma coisa da capela para mim? Sim. Você prefere alguma conhecida sua que você conhece? Sempre a Azabranca, né? Quem é que não gosta de Azabranca? Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que maravilha! Vamos aplaudir a nós mesmos, a vocês mesmos, estamos sem auditório hoje. Agora, você é um homem que vem com toda essa raiz nordestina, né? Eu sempre trago um cantor aqui, alguém de música, eu pergunto esses ritmos novos. O que você acha? Os bem novos. Você é a favor de funk, das coisas descartáveis? Fernando, assim, eu sou um cara eclético, mas também tenho a minha posição de bom gosto. Esses ritmos novos que a gente vê, passa um mês, dois meses e nunca mais, esse também eu não aprovo, não, entendeu? Agora, se chegar a ritmos novos, com qualidade, eu acho que é muito bem-vindo para a nossa cultura, né? Então, vindo músicos novos, com ideias novas, bonitas, gostosas, sabe? É muito bom isso, para não ficar só também na antiguidade, né? Então, é muito bom que cheguem músicos novos, com cabeças pensando novo, para complementar a nossa cultura, com outros ritmos, que são bem-vindos demais. E a influência estrangeira? Tem várias atrações internacionais que estão fazendo os grandes estádios, os grandes clubes, estão fazendo show. Você é a favor disso? Grandes cachês, né? Ah, Fernando, a gente tem que... é uma globalização, né? Então, o bom gosto também das grupos estrangeiros que pegam na veia da galera nova, aí você sabe demais como é que é. Pegou na veia, é um abraço. Sucesso na certa. Vocês são sucesso na certa. Deixe o telefone de contato, e-mail, empresário, o que quiser. Tá. Os telefones de contato, vocês falam comigo mesmo, eu sou tudo. 9303-4007 e 2558-4156. Fala com o Zé Paiva, que a gente é forró na certa. Fecha o show. Fecha o show. Bom, obrigado pela brasileirice de vocês, brasilidade, uma menina tão bonita. Fique no forró, que você faz parte do forró. Já ouvi você trabalhando outro dia, maravilha. Sucesso para vocês. Todos os componentes que não puderam comparecer. É isso aí. Gente Carioca traz gente do Brasil. Fernando Resca e a música popular brasileira. E agora os nossos, os nossos, pois é, vocês já sabem, sem eles não podemos viver. Eles dão vida e dão fôlego a gente. Os nossos comerciais. E seu efeito teatro municipal. Super vídeo produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. Super vídeo locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias, das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Super vídeo locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Você está assistindo Gente Carioca. Continue plugado na gente. E Cida Moraes encontrou em nossas estreias badaladas. Nossa amiga, nossa irmã, Isabelita dos Patins. Falando tudo, eu acho que era uma estreia. Acho não, tenho certeza. Teatro Carlos Gomes. Para variar, né, Isabelita, você está onde o Rio acontece, né? E onde o Rio acontece, a gente de Carioca engloba, né? Meu amor, acontece a música popular brasileira. Eu achava que teria que homenagear todos, não é? Os compositores, não é? Ter saudade, por exemplo, de uma Elisete Cardoso, não é? Da Elis Regina, o musical de cada uma seria assim maravilhoso. Eu sou super saudosista. Eu me maqueio escutando Angela Maria, a divina Elisete Cardoso. É, a Nana Caymmi, Emílio Santiago, Altemar Dutra, não é? Música popular brasileira. Eu adoro. E você, está tudo bem, meu anjo? Tudo bem. E carnaval? Carnaval, meu amor, este ano não vai ser igual àquele que passou. Você para lá e eu para cá. Meu amor, lamentavelmente, eu estou indo embora do Rio de Janeiro. Mas por quê? O que é que eu olho? Meu amor, realmente adoro carnaval, mas a gente só não vive de glitter, de glamour e tapinha nas costas. Eu vivo, sou um personagem, eu vivo da minha presença nos lugares VIP, etc, etc. E eu fiquei muito triste, muito triste porque eu mandei, eu quis entrar em contato com o prefeito. Ele tem três secretárias, uma pior que a outra, terríveis. Nenhuma delas, elas me boicotaram, maneira de dizer, e falaram que o meu caso era com o secretário de turismo. Eu entrei em contato com o secretário de turismo e a mesma coisa. Falou que ele estava de feira, que chegava hoje, amanhã, tatatá, que amanhã vai ver. Meu amor, amanhã já é dia 10, entendeu? O carnaval só falta um mês. Não vai resolver nada. Então, mais um ano, Isabelita, vai embora da cidade maravilhosa. Mas eu vou para a Juiz de Fora, que sempre me recebe de braços abertos. Ah, meu Deus. E vem cá, eu ouvi falar que dessa vez o baile de fantasia não será no Copacabana Palace, que o Hotel Gloria já não tem mais, né? Na verdade, o baile de fantasia, que era do Gloria, o Ricardo Amaral é que pegou realmente para fazer o baile de fantasia. Mas este ano, por falta de patrocinio, não será feito. Não será feito pelo Ricardo Amaral, mas eu acho que ele vai para o Monte Líbano. Como assim também, não vai ter o gala gay do Ricardo Amaral, mas terá o gala gay do Ricardo de la Rosa, que é o Escala, na rua, na Avenida 13 de Maio, perto do Teatro Municipal. Então, por aí, gay. Agora, a banda de Ipanema, quero avisar com antecedência, que sai no dia 26. Porque o telefone hoje não tocou pensando que sairia amanhã, o dia 20, dia de São Sebastião. Mas não, ela sai realmente o dia 26. Eu, como já falei, não vou passar carnaval no Rio. Bye, bye, carnaval. Novo A Banda de Ipanema. Um beijo no coração, um feliz carnaval. E, usa a camisinha, meu amor. Te mete! E vamos onde o Rio acontece. E o Rio está acontecendo aqui, em tanto lugar, que a gente não tem tempo de pensar. Porque carnaval está aí, gente. E prevenção é com gente carioca. Quer fazer sexo? Previnas. Esse é meu rio.